Olá, muito muito boa noite para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, uma ótima noite para você. Claro, já estou aqui com os meus convidados hoje. Hoje o nosso assunto é sobre a importância da imprensa. Então, qual a importância da imprensa para a sociedade, especialmente hoje? Estamos aí com uma pandemia, estamos aí neste momento em que nós precisamos muito de informação. E qual a importância da imprensa hoje, por exemplo, nesta realidade? Então, é isso que nós vamos discutir hoje neste... estar comigo, nesse bate-papo. São professores, são jornalistas, já vou trazê-los para cá, para ficar com a gente aqui. Bom, Hernan Herreira, tudo bem, Hernan? Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Rai, um prazer imenso estar aqui com você, meu caro colega, desde 2009, trabalhando juntos na televisão, e o Leonardo Fierro aí com vocês. Já estou adiantando aqui. Bom, Leonardo Fierro, tudo bem, meu irmão? Boa noite. Oi, Rai, tudo bom? Boa noite. Boa noite a você, boa noite, Hernan. Grandes amigos aí que a comunicação me trouxe para a vida. Boa noite a todos os internautas e que a gente tenha aí um programa recheado de informações e que seja atrativo aí para todo mundo que estiver nos acompanhando. Bom, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar conosco, mandar, inclusive, suas perguntas, sugestões, enfim, participar com a gente aqui e dar a sua opinião também. Você que a sua participação vai aparecer aqui, vai para o ar, tá bom? Então, venha preparado, inclusive, com isso. Vai colocar a sua opinião aqui, vai para o ar para a gente discutir aqui um pouco. Pessoal, é o seguinte, hoje, dia da imprensa. Nós temos o que comemorar nesse dia? Que à vontade. E aí, Hernan, começa ou eu começo? Olá, meu caro professor, comece você. Então, obrigado. Bom, Rai, eu não acho que a gente não tem muito o que comemorar nesse dia da imprensa. A gente vendo o noticiário, principalmente o noticiário local, é muito difícil, quando eu acho que a gente nunca passou por um momento tão difícil, por exercício da profissão do jornalismo, como está acontecendo nos tempos atuais. Na época da ditadura, os jornalistas, eles eram perseguidos pelo governo, eram perseguidos pelos militares, e hoje os jornalistas, além de serem perseguidos pelo governo, eles são atacados pela população na hora do exercício do seu trabalho, no exercício da sua profissão. Eu vejo até, inclusive, dentro da categoria de jornalistas profissionais atacando veículos de comunicação, atacando os profissionais da imprensa, atacando os trabalhos desses profissionais por conta de uma ideologia política. Então, situações como essas estão se tornando cada vez mais comuns, mais frequentes, mais corriqueiras, mais agressivas. Então, eu acho que no momento atual que nós vivemos, é muito difícil ter o que comemorar nesse dia da imprensa. Correto. Pegando aqui o gancho do Leo, Raio, eu penso também que, nesse momento, nós estamos atravessando situações bem complicadas em decorrência da nossa profissão. O que acontece? Nós estamos vivenciando aqui no país duas correntes de pensamento muito fortes e duas correntes de pensamento que são pouco democráticas, no sentido em que uma queira eliminar a outra, não apenas simplesmente expor as suas ideias, mas sim eliminar a possibilidade de que o outro esteja certo. Quando isso acontece, a imprensa acaba sendo, talvez, condenada por mostrar aspectos com os quais uma parte, uma parcela dessa sociedade não está de acordo. E isso acaba trazendo situações como as que nós vivenciamos recentemente, agressões físicas aos jornalistas, xingamentos nas redes sociais. Eu acredito que quem é jornalista, quem se manifesta a partir das redes sociais, já passou ou passa por esse tipo de agressões. Nós três aqui, provavelmente, se já nos manifestarmos sobre essas situações, já também sofremos agressões, só não foram físicas porque era no meio virtual, mas faltou pouco. Se fosse fisicamente, haveria uma agressão, aliás, se fosse pessoalmente, haveria uma agressão física. Sabe o que é mais impressionante que eu vejo? É interessante olhar para o estudado, é que muitas vezes você nem se manifesta, você apenas se manifesta, traz uma opinião, contribui ali até para que as pessoas possam também dar suas opiniões e você ali já é taxado de A ou B. Se você se posiciona, por exemplo, de algo que é um pouco contra o lado A, o pessoal do lado A vai te condenar. Se você se posiciona com alguma questão que, para o lado B, o lado B vai se posicionar contra você. Isso aqui quer dizer, ah, você é de esquerda, você é medíocre, você... E não traz para esse debate realmente o assunto do debate. Não traz para ali, em vez de, assim, eu sou, eu não concordo com tudo que vocês falam, por exemplo. Como vocês não concordam com tudo que eu falo, né? A gente tem, cada um tem uma opinião, graças a Deus, né? Cada um tem uma opinião diferente, democracia, né? Ter opinião é diferente de eu agredir você pessoalmente, de eu ir na sua rede social difamar você. Carlos, por exemplo, né? Dentro da minha casa, porque está dentro da minha rede social. Você vai lá e me agride ali. E as agressões são apenas agressões. Não vem, não tem uma, não tem um embasamento. É apenas agressões. Você expôs uma ideia, a pessoa nem discutiu, nem trouxe uma outra ideia para dizer, olha, isso aqui é desse jeito, eu penso assim, eu penso assim. Não, não é isso. Apenas a pessoa vai lá e diz, olha, você é do lado esquerdo, você é mediu, barato, entendeu? Então, eu também vejo como vocês que nós temos pouco a comemorar como imprensa e muito a comemorar como imprensa. Vai dar para entender um pouco desses dois lados? Por quê? Por que eu digo muito, cara? Porque nós somos realmente jornalistas que estão ali e não param com os obstáculos. A gente vai para frente, né? Jornalistas que vão ali para o dia a dia que busca de buscar realmente ir a fundo para não divulgar apenas a capa. O jornalista tem que realmente ir a fundo, buscar informação concreta para mostrar para a sociedade. Afinal de contas, nós estamos aí representando sociedade que não pode estar lá, especialmente vendo o que os nossos políticos hoje estão fazendo. E o nosso papel com imprensa exatamente é essa, né? Exatamente. E hoje a gente vive um momento complicado com esse avanço tão rápido das redes sociais, do acesso à tecnologia, porque hoje, na verdade, todos nós somos comunicadores. Qualquer pessoa que tenha um celular na mão, que tenha acesso a uma rede social, ela é um comunicador, ela é um influenciador de ideias e de pensamentos, porque se está acontecendo um fato na rua, uma agressão, que seja, eu pego aquela, faço aquele vídeo e jogo nas redes sociais, eu estou comunicando para os meus seguidores um fato que aconteceu. E a gente vê com essa explosão de portais, de blogs, de sites, de notícias, a mídia tradicional, ela foi perdendo muito do seu espaço e a mídia digital, ela foi conquistando e vai conquistando cada vez mais pessoas. Agora, fazer esse jornalismo com a responsabilidade, você se tornar um comunicador realmente com responsabilidade, é o que a academia vai lhe proporcionar. É você entender os pensamentos, é você entender os processos, as formas de se fazer, para que realmente você consiga levar um conteúdo com qualidade, um conteúdo com informações do que realmente aconteceu. talvez seja por isso que hoje as fake news que são tão propagadas, e que até pouco tempo atrás a gente só dizia que eram mentiras da internet, mas que agora são chamadas fake news, elas se profundem numa velocidade tão grande, porque as pessoas, elas recebem a informação e já transmitem, ah, porque foi o Leonardo que me passou, então, ah, é o Leonardo que passou, então é verdade. E aí já sai transmitido, né, para todo mundo. E, então, é difícil hoje, fazer jornalismo hoje em dia é difícil, porque é um mercado muito competitivo, é um mercado difícil de você realmente fazer a verdade, trabalhar com a verdade, por mais que na filosofia se diga que a verdade, ela não é absoluta e ela nem existe, mas é difícil você trabalhar, o exercício diário é complicado. Eu vou trazer para a nossa, nosso bate-papo aqui, nossos ouvintes já estão, nossos espectadores já estão participando, inclusive, aqui, então, mais uma vez, você que está nos acompanhando aí pode participar, contribuir, e eu vou trazer a sua participação para o ar, beleza? Então, vamos aqui. Olha, a Diana Vieira diz o seguinte, o Sindicato dos Radialistas e Jornalistas do Amazonas não está omisso com esses levantes contra a democracia? Diga lá, diga. Não, eu penso o seguinte, quanto aos levantes contra a democracia e o sindicato estar sendo omisso, eu acredito que o sindicato já tem se manifestado em certos momentos. Eu confesso para vocês que, pelos recentes atos de agressões à imprensa em nível nacional, eu não tenho visto nenhum registro do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas, mas também não procurei ver, tá? Pode ter acontecido, mas eu não vi. Mas eu vi ativamente a própria presidente do sindicato, a Dora Tupinambá, jornalista, professora de jornalismo também, a vi, inclusive, muito ativa, alguns meses atrás, falando sobre essas correntes de divulgação e contra o denigrindo a imagem da imprensa, inclusive, ela foi vítima desses atropelos, justamente por se manifestar. Então, acredito eu que, talvez, às vezes a gente não vê as coisas, e isso acontece em tempos de mídias sociais, às vezes você não vê as coisas e acredita que não foram feitas, mas elas foram feitas sim, apenas e tão somente não chegaram a você ou você não foi atrás dessas informações. Então, pode ter acontecido alguma manifestação sim do nosso sindicato. Mas eu, ainda colocando alguma questão relacionada ao que o Leo falou agora há pouco, sobre as mídias sociais terem potencializado as mensagens que são transmitidas, hoje em dia todo mundo é um potencial comunicador, embora não haja uma, eu diria que não há um nivelamento entre a quantidade de pessoas que eu, enquanto influencer digital, posso atingir, e a quantidade de pessoas que um veículo de comunicação com um milhão, dois milhões de seguidores pode atingir. Então, ainda há uma diversidade. Como é que as pessoas estão se organizando para distribuir essa informação? A partir de grupos segmentados. E o que nós vemos hoje não é uma substituição da imprensa, e sim um ativismo político digital, o que completamente se opõe aos interesses, as próprias estruturas, as bases que a imprensa prega. Eu sou convencido, inclusive junto com a chegada das fake news, que o papel da imprensa nunca foi tão importante numa época em que nós temos uma superexposição a informações sem fundamento e sem uma comprovação real e total dos fatos. Eu vejo dentro dessa, de toda essa realidade que nós estamos acompanhando e vendo, inclusive, como nós estamos agora, e nós que trabalhamos com marketing digital, internet sabe que simplesmente você trazer suas informações para a internet todo dia, ela não te traz muitos seguidores. mas se você impulsiona aquela publicação, ela vai trazer muito mais seguidores. E isso que acontece hoje. Quer dizer, muitos políticos fazem isso, né? Estão ali, impulsionam as suas publicações, aí a gente está vendo, inclusive, nessa questão aí das fake news agora, e que vão impulsionar. Essa divulgação chegue muito mais longe e muito mais rápido, muito mais rápido. É por isso que muitas vezes essa divulgação, por exemplo, da fake news, ela vai muito mais longe e muito mais rápido, e se espalha muito mais rápido. Porque é aquela questão que o Léo colocou antes, por exemplo, quem está divulgando isso? Ah, é o Léo. Ah, é o Rai. Ah, é o Hernan. Ah, então são pessoas de confiança. Vamos divulgar. E se nós estivermos divulgando alguma coisa errada, né? E uma coisa divulgada, muitas vezes, e por muitas pessoas, se tornando tipo uma verdade, né? Todo mundo falando, ah, é isso aqui que aconteceu realmente. Então, o cuidado também que nós temos até de se posicionar, nós como profissionais jornalistas, que estamos aí, que temos uma formação, que tem, que sabe o que pode e o que não pode fazer, é isso que a academia nos ensina, que pode e o que não pode escrever, muita gente escreve, falar, muita gente fala. Só que nós, dentro da academia, a gente aprende, por exemplo, como escrever e como falar, até o que momento, como se posicionar dentro daquilo. É isso que a academia ensina. E a gente vê até uma briga aí, né? Ah, porque não precisa ter o certificado de jornalista para escrever. Não, não precisa realmente. Mas o jornalista, ele tem uma formação e a gente sabe o momento de cada coisa. Por exemplo, isso. Essa é uma briga, é uma briga antiga, né? Essa questão da exigência do diploma. Eu lembro que eu ainda estava na universidade quando caiu a exigência e muita gente reclamava e achava que não era justo. E, na verdade, depende muito mais dos veículos de imprensa exigirem o diploma para contratar os seus profissionais do que realmente um supremo decidir se deve ou não deve ter o diploma para o exercício profissional. Eu imagino que se eu sou dono de um veículo de comunicação, de uma TV, de um jornal, de uma rádio, a credibilidade do meu veículo, ela vai estar atribuída, atrelada aos profissionais que trabalham na minha empresa. Então, se eu tenho profissionais jornalistas formados com nome de mercado, com credibilidade reconhecida, o meu veículo de comunicação, ele também vai ter todos esses atributos ligados à marca. Então, independente do Supremo decidir que é obrigatório ou não ter um diploma para o exercício da profissão, depende muito mais dos veículos eles contratarem profissionais que sejam formados, porque com isso eles vão estar agregando valor à sua marca. Eu acho que os veículos fizeram isso, não foi? Fizeram durante um tempo, e aí depois, hoje, a gente, aqui em Manaus, a gente vive uma realidade de ter dezenas de profissionais demitidos na mesma semana, enquanto se contratam ainda estudantes universitários para ocupar essas vagas dos profissionais, justamente por uma questão salarial. Então, isso aí passaram pelos grandes veículos, passaram por isso, ainda estão passando. Esses profissionais, como eu falo, eu sou professor de pós-graduação em assessoria de comunicação e mídias digitais da Faculdade Boas Novas, eu falo para os meus alunos, parem de focar no mercado tradicional, parem de focar esforços em se tornarem funcionários das empresas dos veículos tradicionais, vão empreender novos negócios, aproveitem que, nesse momento, todo mundo quer ter um perfil nas redes sociais e se tornem empreendedores digitais. Você estava falando agora há pouco, Rai, sobre a questão da quantidade de blogs, portais, dos profissionais no mundo digital, o Hernan também estava falando sobre isso, Então, é um campo vastíssimo, que tem muito espaço para se trabalhar e que basta que você queira empreender dentro dessa área. Quando você fala de um político impulsionar uma publicação para ela chegar a muito mais pessoas, isso são dados das ferramentas que proporcionam isso. O Facebook, por exemplo, quando ele começou, ele apresentava as suas publicações praticamente para todas as pessoas que te seguiam. Então, no início do Facebook, se eu tinha ali mil, dois mil seguidores, as minhas publicações apareciam para os dois mil. Hoje em dia, depois que surgiu a monetização das publicações, ou seja, que as suas publicações, elas valem, elas têm valor monetário, então, o que acontece? Hoje, ele só mostra para 5% dos meus seguidores. Se eu quiser que mais pessoas vejam aquela publicação, eu tenho que pagar para o Facebook. Então, assim, é entender essas relações das ferramentas digitais que elas vão proporcionar que uma empresa ou uma pessoa ela tenha maior ou menor visibilidade no mundo digital. Então, entender isso é fundamental para que todos esses profissionais que já sabem o fazer jornalístico, eles esqueçam um pouquinho do mercado tradicional e invistam no mercado digital, que é onde realmente está hoje a grande parte do público. Hoje, todo mundo tem pelo menos um celular na mão. Hoje, é cada vez mais fácil se ter acesso à internet pelo telefone e é ali onde o povo está se conectando, é onde o povo está conversando. Na hora de um jornal nacional, por exemplo, a família está sentada na sala, vendo a TV, mas está todo mundo conversando no seu WhatsApp, está todo mundo vendo o Instagram, está vendo o Facebook, está vendo as suas redes sociais. E, às vezes, a TV está ligada, está todo mundo sentado no sofá vendo a TV, entre aspas, mas, na verdade, elas estão ligadas nos seus celulares. É uma conexão dividida ali, né? É só um adendo, Raio. Que são os novos hábitos de consumo da informação. Eu estou fazendo algumas pesquisas, talvez montando o que poderia virar um artigo científico, porque é muito prematuro ainda emitir qualquer opinião total sobre essa situação, como as pessoas estão consumindo a informação. Mas já dá para ir, tirando análises parciais, e tem algumas teorias que vêm falando muito sobre a multivocalidade, sobre as múltiplas formas de consumir o conteúdo. E essa situação de as pessoas estarem conectadas em diversos dispositivos, sendo expostas a diversas informações ao mesmo tempo, isso é uma realidade. A família sentada assistindo o Jornal Nacional e ela somente olha para a televisão quando alguma matéria, quando algum conteúdo chama verdadeiramente a sua atenção. Quando não for assim, ela vai se manter dentro das plataformas fazendo outras coisas, sejam elas entretenimento ou recebendo outras informações, tendo outros pontos de vista diferenciados. Há, então, um consumo de informação diferente. Não há como pensar mais a profissão de imprensa, de jornalismo, como veículos tradicionais. Não há apenas como pensar a mídia, como imprensa, como rádio ou como a televisão. Temos novas alternativas através da internet, mas essas alternativas também não têm como ser vistas isoladamente. Eu acredito que o ecossistema, a junção das três mídias tradicionais mais a internet, eles acabarão sendo o real produto de comunicação. Porque hoje, por exemplo, se você está transmitindo o Jornal Nacional através da televisão, você está ao mesmo tempo oferecendo outro conteúdo para esse espectador a partir do site do G1, ou você está, a partir das redes sociais, enviando uma ou outra comunicação, e ali você acaba fazendo um círculo, vai fazendo um ecossistema que vai levando as informações a partir de várias perspectivas. É a multi-plataforma hoje, né? Hoje... Nós poderíamos chamar de uma espécie de transmídia, um jornalismo transmídia, ele trascende a várias plataformas ao mesmo tempo. E hoje, a Globo, a gente... Óbvio, a gente tinha exatamente isso. A Globo está em todos os lugares, né? Todas as plataformas que você possa imaginar, ela está presente. Porque sabe da importância, né? Sabe da importância de cada uma delas. e o quanto pode alcançar, e porque, na verdade, uma chama para a outra. Cada plataforma, por exemplo, vai chamando para a outra. Então, digamos, daqui a pouco no Jornal Nacional você vai ouvir isso. Então, a pessoa já se prepara para daqui a pouco ver no Jornal Nacional matéria X. Então, antecipado. Nas redes sociais, nas várias redes sociais. Então, essa... A multiplataforma hoje que se tem, e é fundamental isso, é nós termos essa visão, digamos, da mídia tradicional, que é importante, que também é importante, mas nós temos outras... As ramificações hoje, que são fundamentais também. Mais ainda, né? Mais ainda. se você observar hoje, a gente trabalhou... plataformas digitais, a gente vê o seguinte, tem muita gente que está no comércio, por exemplo, e assim, ah, não vou fazer isso aqui na rede social porque ninguém vê. Aí eu dizia, olha, mas faz o seguinte, dá uma reparada dentro do teu... Então, tem quantas pessoas no teu estabelecimento? Ah, nós temos 15. Então, tá bom. Quantas pessoas dessas 15 que estão trabalhando no estabelecimento vêem televisão na hora de trabalho? Ninguém, né? Porque lá não tinha televisão, inclusive. Não pode olhar televisão. Também. Poucas. Mas quantas têm celular no momento, na mão, no teu... ali na hora de trabalho? Praticamente todas. E a pessoa ali, de vez em quando, vai lá e dá uma olhada no WhatsApp, dá uma olhada no Facebook. Então, quer dizer, em vez de você, no caso da propaganda, fazer uma propaganda só para a TV ou só para o rádio, esquece das redes sociais, você está fora do mercado. É. ...alí, ou quando para realmente, chega em casa, às vezes cansado até para assistir ou o jornal, ou uma novela, ou ouvir um rádio, alguma coisa, nem presta atenção direito do que é aquele comércio que está passando na televisão ali. Mas na rede social não, né? Se a gente for parar para pensar, qual foi o comercial recente que ficou na sua cabeça? É. Hoje, eu confesso para vocês que eu estou tentando aqui lembrar de algum, e eu só consigo lembrar dos comerciais de TV da década de 80 e 90, que eram muito bons de uma época que não havia internet, acessível a todo mundo, mas atualmente... Eu não sei se vocês pararam para ver televisão hoje. Vocês aí. Muito pouco. Pois é. Hoje não. Eu parei para assistir televisão, assistindo só o jornal do meio-dia. Só. O horário foi o jornal que eu vi. É, eu também assisti o jornal e não assisti. Eu também assisti. Estou estudando, estou vendo aqui, daqui a pouco a gente vai assistir o resto do jornal, ver algum filme aqui junto com a família, e pronto. Quer dizer, você faz a sua programação hoje. E muitas vezes, quando eu vou começar as minhas aulas na pós-graduação, que a gente começa a discutir esses assuntos, a pergunta que sempre vem é professor, então quer dizer que vai acabar o jornal, vai acabar a TV, vai acabar o rádio? E não vai acabar. Pelo menos a gente não consegue vislumbrar um fim de um determinado tipo de mídia a curto prazo ou a médio prazo. Até como você falou, hoje você, por exemplo, assiste um jornal nacional, tem o podcast que você acessa na internet que vai te trazer mais situações. Vai trazer o detalhe daquilo, né? É, eu estava acompanhando o Big Brother até pouco tempo atrás, aí você já tinha o QR Code que você apontava o celular pra tela e ele já te levava pro site pra você fazer a compra. Ou seja, realmente é o transmídia, você realmente utilizando diversos formatos pra você oferecer a maior quantidade de informação para o telespectador, para o consumidor de informação. Então, eu não acredito que vai acabar. Vai acabar, vão acabar os veículos que não conseguirem fazer toda essa transformação, que não conseguirem puxar para os veículos tradicionais as mídias digitais. Então, aqueles que não conseguirem fazer isso, eles vão acabar. se a gente pensar muito do que acontecia no passado somente com o rádio, a participação popular via telefone, hoje todo mundo faz. Os veículos de TV fazem muito isso. Você pega um Fantástico, por exemplo, e aí você manda as mensagens e eles leem essas mensagens no encerramento do programa. Ou seja, é a interatividade do telespectador com os apresentadores. e você tem aí diversos programas de TV que hoje fazem isso. Eu lembro que na década de 90 tinha um programa aqui agora, aqui agora não, aquele que contava casos policiais e que você escutava no final, da Globo. Você ligava e decidia para o programa. Você decide. Você decide, isso mesmo. Então, você decide. Ali era o auge da interatividade entre telespectador e programa de TV. E, no entanto, hoje não. Hoje, diversos programas já têm a participação ali diretamente que não precisa ser somente via telefone. Os programas de rádio já aceitam que você mande mensagem via WhatsApp e eles reproduzem essa mensagem ao vivo. Ou seja, os veículos que realmente não conseguirem mesclar todas essas mídias, ele com certeza vai acabar. Mas a mídia em si, ela vai permanecer. Por que nós trouxemos essa todo, um pouco desse contexto para cá? Falando de imprensa, para você que está começando agora, está vendo ou vê a realidade ali, ou estudante de jornalismo, por exemplo, como que eu posso atuar daqui para frente? Então, você não pode mais em um tipo de segmento, você tem que estar em multi, tem que estar no YouTube, no Facebook, tem que rodar no Periscope, LinkedIn, quer dizer, tem N plataformas que te dão para que você possa disseminar essa informação. Então, você imagina hoje, a gente que trabalha na imprensa, por exemplo, nós temos aí que lutar em fazer a melhor informação. O nosso papel aqui é realmente buscar informação para trazer para a população, mostrar o que está acontecendo para a população. Somos, digamos assim, tipo que os guardiões dessa informação para trazer à sociedade, especialmente fiscalizando o poder público, todo o seu bojo de modo geral, trazer a luz para que as pessoas possam ter esse conhecimento. Rai, se você me permite, Rai, nesse comentário que você está fazendo a respeito de ser cão de guarda, uma questão que eu estava refletindo antes, inclusive, de começarmos a nossa live. As pessoas tendem a se parcializar ou a tomar as dores devido a que a mídia divulga informações que não são convenientes ao seu viés de confirmação. Por exemplo, eu acredito no lado A, no lado B, se a mídia falar mal do lado que eu acredito, da ideologia que eu tenho, a mídia consequentemente será a mídia vendida, será uma mídia que faz política para o outro lado. Mas as pessoas se esquecem justamente desse papel que a mídia exera-se dentro de uma sociedade. O próprio Montesquieu, quando ele fala, discorre sobre a teoria dos três poderes, nós aqui temos uma democracia e a democracia é constituída de poder executivo, legislativo, judiciário e a sociedade que sustenta esses três poderes. para a sociedade poder sustentar esses três poderes, a sociedade tem que saber o que os três poderes estão fazendo. Aí que entra o papel da imprensa. É por isso que nós somos talvez conhecidos como o quarto poder, há quem diga que sim, há quem diga que não, mas nós exercemos um papel extremamente importante, porque a sociedade democrática somente poderá tomar decisões coerentes ou decisões responsáveis desde que elas saibam o que as estruturas de poder estão fazendo, desde que elas saibam o funcionamento inclusive dessas estruturas de poder. Então, aí está o nosso papel vigente, porque o que nós vemos hoje em dia, por exemplo, com a divulgação das fake news, não diz respeito a ser o cão de guarda da sociedade, diz respeito a ser o cão de guarda de um político de estimação que eu tenho nesse momento, nesse turno, e ter político de estimação não é ser cão de guarda da sociedade. Então, divulgação de fake news, divulgação de informações que apenas favorecem uma ideologia, um pensamento de alguém que eu estou guardando ali num cofrinho, numa caixinha de vidro, apenas porque eu tenho empatia, simpatia por esse alguém, isso ali vai, ao invés de construindo a sociedade, vai destruindo a sociedade. Nós estamos estabelecendo como um defensor ou como um propagador de realidades. Então, nesse contexto, Rai, a mensagem que eu quero deixar é que, embora as pessoas tenham uma parcialidade definida, elas devem procurar a imparcialidade como sendo uma meta. E quem produz fake news, quem produz informações parcializadas na internet do ponto de vista de criar mentiras apenas para defender ou acusar outro, esse não está cumprindo com o seu papel de informar a sociedade com os critérios de objetividade, de verdade e tudo mais. vocês são jornalistas... Só entrando nesse ponto que o Hernando tocou, ele falou que a mídia é o quarto poder, e eu digo que ele é o primeiro poder, porque se a gente parar para analisar a relação de mídia e política, por exemplo, nos anos, na década de 80, quando o Collor foi caçado, quem, os veículos de comunicação, eles foram os principais responsáveis pela caçação de um presidente. O Collor foi caçado ali no momento em que a economia do país, principalmente as pessoas que tinham muito dinheiro guardado em banco, elas ficaram sem esse dinheiro. Então, a grande mídia foi ali e trabalhou muito fortemente para caçar um presidente. Se a gente for parar para comparar o Lula dos anos 90 com o ano que ele foi eleito, em 2002, era um Lula completamente diferente. Aquele homem barbado de calça jeans e blusa branca que falava de uma forma rude já era diferente do Lula que venceu a eleição em 2002 usando terno, gravata, cabelo alinhado, barba parada, já conversando com o público de uma maneira completamente diferente. Então, a mídia hoje em dia, hoje em dia, não, há muito tempo ela já é o primeiro poder porque ela consegue levantar uma pessoa e consegue destruir uma pessoa. Quantas vezes a gente não vê carreiras que são levantadas ou que são destruídas por conta da mídia, da influência midiática. Então, por mais que a gente tenha os três poderes constituídos e a gente que vem da academia sempre lê que a mídia é o quarto poder, eu considero que ela é cada vez mais a ocupar o primeiro lugar justamente porque ela consegue manobrar muito bem. Ela é a influência da mídia, é quem acaba ditando as regras e os costumes. Eu comungo dessa tua ideia, Léo. Eu também comungo dessa ideia do primeiro poder, sabe? porque a mídia tem esse poder realmente. A mídia tem e quando se fala de mídia, a gente está falando de mídia constituída. A grande mídia. A grande mídia de modo geral. Se você for olhar os meios, por exemplo, que hoje elegem no caso um deputado ou até o presidente, também passa por esse meio de comunicação. Passa pelo meio de comunicação. Ela tem que ter esse meio de comunicação. Senão, você não divulga, você não se mostra, você não vai ao povo. Sozinho, você não consegue ir. Entendeu? Então, eu vejo por esse lado também, eu acho que a gente tem esse poder fazendo fake news, evidente, mas trazendo a realidade, mostrando a realidade. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente é imprescindível esse papel da imprensa de mostrar mais a realidade, mais mesmo, de buscar, de ir mais a fundo, de não apenas ficar na capa, mas de adentrar no livro e buscar realmente as páginas do meio para divulgar, trazer, clarear para a nossa sociedade o que nós estamos vendo no país. E nós somos... É, é... Raí, esse guardião que a gente deveria ser como eleitor, eu acho que a imprensa, como tem esse poder de entrar, de adentrar nesses locais até para buscar as informações, nos faz ser realmente esse... ter esse papel maior de trazer a claridade para o povo. É, só fazendo um adendo aqui ao que o Leo disse, até me sentir provocado, no bom sentido, porque ele fez uma construção histórica da mídia até o ano de 2002, quando o Lula foi eleito, o Lula com aquela imagem mídia atiçada, aquele cara grissalho, com paletó, gravata rosa para um metalúrgico que estava moderninho demais, né? Exato. Mas imagina, nós passamos dali e o Lula se fortalece com a ajuda da mídia, enquanto ele está bem com a mídia, ele segue no poder, passa pelos escândalos do seu governo com tranquilidade, porque ele ainda contava com o apoio da mídia, chega então uma crise de 2014 com a Dilma, a Dilma já não tem esse apoio da mídia, a Dilma cai, ela cai em popularidade e ela cai do governo. Nós vemos ali uma queda também promocionada, patrocinada pela mídia, e nós temos também uma ascensão contemporânea, que é a ascensão do juiz Sérgio Moro, a elevação do juiz Sérgio Moro a herói da nação, uma construção midiática também, e agora nós estamos presenciando algo que é talvez a destruição novamente de uma imagem de um falso herói, porque para mim todos são falsos heróis, desde que eles sejam construções imaginárias, são falsos heróis, a desconstrução do atual presidente da república. A mídia se volta contra ele, na atualidade há quase que um discurso fluindo nessa direção, e a gente vê o presidente cair nas pesquisas. Então, o papel da mídia como sendo esse primeiro poder realmente faz todo o sentido nessa perspectiva, Aleu. Eu ainda digo mais, por que que hoje todo mundo que já tem um celular na mão quer ser um digital influencer? É porque ele vê esse poder nas suas mãos, algo que só era ali dos grandes apresentadores, dos grandes jornalistas, hoje com essa facilidade de acesso às redes sociais, à tecnologia, todo mundo acaba tendo esse poder nas mãos. Muitas vezes eu vejo perfis no Instagram de pessoas que tem aí 200 seguidores, 300 seguidores, e lá na descrição ela tá lá, não, eu sou um digital influencer. A minha filha tem 13 anos e ela tem um canal no YouTube que ela tem 250 seguidores e ela faz vídeos semanais e ela se amarra, né, e mesmo sem ter o mínimo de preocupação com a forma ou com a linguagem, ela lá tem os seus seguidores, ela tem lá um público que consome o que ela produz e é por isso que a gente tem, todo mundo hoje tem a sua rede social, né, você tem aí idosos que eram totalmente aversos à tecnologia, não se viam sentados na frente de um computador e eu digo isso porque é o meu pai, meu pai tem 68 anos de idade e ele, quando surgiu a internet, eu tinha o nosso computador ali com um teclado, com um monitor, ele nunca quis sentar pra tentar aprender e recentemente ele abriu uma conta no Facebook, né, então, é, e você imagina se ele quando tinha há 20 anos atrás ele não queria envolvimento com a tecnologia, hoje ele já é um cara que 20 anos depois ele tá totalmente tecnológico, né, tem sua conta no WhatsApp, tem sua conta no Facebook, tem ali os seus amigos, tem as suas postagens e todos nós estamos a todo momento influenciando pessoas, influenciando o que comer, o que vestir, o que assistir, como pensar, né, então, quando a gente tava aqui nos bastidores de começar o programa, a gente conversava, eu me afastei de muitos grupos de WhatsApp justamente por conta dessa exigência de pensar igual a maioria que está ali no grupo, amigos de faculdade, amigos de adolescência, amigos de imprensa, que querem que eu pense da mesma forma que eles estão, que eles estão pensando, que eu me revolte com coisas da mesma intensidade que eles estão se revoltando, e muitas vezes acaba indo, descambando, pra um lado de ofensa pessoal que você se pergunta assim, caramba, eu conheço essa pessoa há 20 anos e ela tá me dizendo isso, o que vão me dizer pessoas que me conhecem apenas virtualmente, que não me conhecem pessoalmente? Então, nesse período de quarentena, apesar de não estar num home office 100% caseiro, vira e mexe, eu preciso ir ao meu trabalho, eu vou fazer as minhas externas, mas eu tenho me afastado um pouco das redes sociais muito por conta disso, desse pensamento fechado que se existe hoje, politizado, que é o que eu digo, a gente, pessoas que há pouco tempo atrás não discutiam política, hoje já se tornaram experts, doutores conhecedores da política, e se você discorda de um ponto ou de outro, você já é considerado, e eu já fui chamado, e o engraçado, fui dormir à noite sendo chamado de fascista, e de manhã eu acordei sendo chamado de esquerdista, então, eu voltei de pensamento de corrente política somente durante o sono. Leandro, só nesse comentário que você fez, em 2014, em 2015, eu escrevi uma coluna para um jornal colombiano chamado Ele Informador, eu era chamado à época golpista, porque eu escrevia contra os desmandos do PT, agora eu sou chamado de esquerdopata, como pode mudar? Eu vou trazer aqui para a gente uma contribuição da DENI, Souza, lá de Manaus, obrigado DENI, pela informação, ela diz o seguinte, eu vejo que esse termo para nós jornalistas, mídia, entendemos que o jornalismo é só uma parte dela, mas para a massa ou parte dela, quando falam de mídia já vem a mente jornal ou jornalismo, aí diante disso vem o ódio contra a categoria, levando muitos colegas a serem agredidos, e é realmente isso, né? É isso mesmo, DENI, quero mandar um beijo para a DENI, a DENI foi minha aluna na Newton Lins, e é isso mesmo, hoje se confunde, a gente, é engraçado que a gente vai levando o papo e a gente já conversou isso nos bastidores, mas aí a gente vai colocando em apreço aqui para todos os internautas, hoje o que que acontece, as pessoas confundem os veículos empregadores com os jornalistas que prestam o serviço, né? Essa questão, se eu sou um jornalista, que eu dependo do meu trabalho para poder sobreviver, para me alimentar, para poder me vestir, para poder ter o que eu quero ter na vida, eu obedeço a um chefe que é um dono de um veículo de comunicação e que muitas vezes, na maioria das vezes, não é um jornalista, ele está preocupado em ganhar o dinheiro como é o pensamento de todo empresário, principalmente com o mundo cada vez mais capitalista que nós vivemos, onde o ter é mais importante do que o ser, então, se eu presto serviço para essa empresa, eu faço o que o chefe manda, mas aí hoje a população ao invés dela ir contra o veículo, ela vai contra o jornalista que está ali na ponta, é a mesma coisa de que na hora que um engenheiro, ele, um arquiteto, ele faz ali a planta de construção de um prédio e aí o pedreiro vai lá e executa conforme o arquiteto, o engenheiro mandou, mas havia uma falha no projeto e o prédio cai, você vai culpar o pedreiro ou você vai culpar o cara que construiu o projeto, o cara que pensou naquilo ali, então, hoje os jornalistas, eles acabam sofrendo a agressão da população porque ela materializa naquele profissional tudo que ela pensa contra o veículo de comunicação que ela diz que não gosta, mas que no fim ela assiste, porque se ela não assistisse, ela não teria como emitir opinião se ela gosta ou não gosta. Então, às vezes você tem a impressão que assiste bem mais do que aqueles que nem nos manifestamos a respeito, porque eu fico sabendo sobre o que a Rede Globo faz pelos seguidores ou pelos que postam a hashtag Globo Lixo, mas olha aqui. Exatamente. E sabe o que é engraçado? Que quem, às vezes, chama Globo Globo Lixo, é aquele que assiste todo dia o jornal lá, é o que vai assistir a novela, que vai assistir a programação da Globo para falar que ela é Globo Lixo. Não, e a Globo assiste a Globo Lixo, ele assiste o Sport TV, a qualquer outra que você assiste a Globo Globo. a questão, falava exatamente isso antes, e, quer dizer, você é um trabalhador, como todo mundo, inclusive aquele que te chama de golpista, aquele que vai lá e quer te bater, aquele que te ofende, que é um trabalhador também, que defende o seu trabalho, o seu ganha-pão, que defende a sua empresa, é isso que você é. Daí, a pessoa diz bem assim, pô, mas aí, então, como jornalista, você não se torna uma pessoa parcial? Aí entra a nossa discussão anterior também, né, nessa situação. Imagina o seguinte, digamos que eu sou um atendente de uma rede de lanchonetes, digamos que eu trabalho no Bob's, e aí me flagram comprando McDonald's. como é que vai ficar isso? Como é que eu sou funcionário do Bob's e aí eu vou começando o itch no McDonald's? Então, é a mesma coisa, se eu trabalho para um veículo de comunicação, eu tenho que defender aquele veículo que eu estou trabalhando, senão eu estaria trabalhando no concorrente. Eu acho muito bacana quando no discurso, principalmente eu e Hernan, a gente que nós somos professores universitários, e a gente ouve muito isso dos alunos, quando eu chego nas aulas de ética jornalística e que você coloca, mas e aí, se o teu chefe mandar você escrever sobre uma reportagem que vai contra a sua ideologia, o que você vai fazer? E aí eles falam, não, eu vou pedir demissão, eu vou trabalhar em outro lugar, eu vou fazer outra coisa da minha vida e tal, mas quando você está no mercado de trabalho, que você precisa sustentar uma família, que você precisa se alimentar, se vestir, a realidade, ela acaba sendo diferente. E pensando, Léo, nessa questão, por exemplo, eu vou trazer para nós aqui, eu sei que o Hernan vai ter que ir para a aula daqui a pouquinho, e, digamos assim, o que é o imparcial, por exemplo, né? Seria, digamos, o teu chefe, você mandar, você fazer uma matéria falando mal, digamos, fale mal, vá lá, conta uma mentira, fale alguma coisa daí para falar mal daquela pessoa. Eu penso o seguinte, nesse... É até no mal-caratismo, né, da pessoa, mas, digamos assim, você vai fazer uma matéria, Hernan, só para concluir a minha ideia aqui, você vai fazer uma matéria buscando as informações que eu quero trazer, o que eu quero mostrar, por exemplo, nessa matéria? Mostrar que o político X, digamos, vamos trazer o político, estamos falando desse tempo de política, que o político X, digamos, tem um mandato de quatro anos e não está fazendo seu trabalho direito, está desviando dinheiro X, você vai fazer uma matéria mostrando isso, mostrando, né, onde está sendo desviado, por quem, para onde que vai, quer dizer, trazer toda a informação necessária para que a população possa saber o que está acontecendo. Aí, é claro que quem é do lado do político citado na matéria vai dizer que você é um jornalista de esquerda ou de direito que não tem, no caso, ética ou que não é imparcial e tudo isso. O que há, eu penso, Rai, é uma radicalização desse discurso do que é ética ou não. Por exemplo, é antiético escrever uma mentira e nós estamos agora, nesse momento, vivenciando um inquérito sobre... Não é crime, na verdade, nem é antiético, é crime mesmo, né? O que acontece no jornalismo, às vezes, é barrigada e quem nunca deu uma barrigada que atire a primeira pedra. Mas o jornalismo não fabrica fake news porque ele vive da sua credibilidade. Por conseguinte, no dia em que ele, porventura, vier cometer um erro e todos somos passivos e erros, ele ainda vai se retratar a respeito disso. A diferença com uma fake news é que a fake news é produzida com a intenção de divulgar um fato mentiroso. Isso é crime, tá? Isso é crime, isso está sendo apurado agora pelo Supremo, tem uma discussão para amanhã, um projeto de lei 2630, no Senado Federal, será discutido sobre as fake news para criminalizar quem está produzindo, financiando isso. Isso é importante que aconteça. Agora, nós estamos num contexto que já não estaria somente ligado à ética, estaria ligado a um posicionamento profissional. Por exemplo, se eu trabalho num veículo de comunicação que me diz Hernão, vá lá e produza uma mentira sobre fulano de tal, eu vou ter a liberdade, nesse momento da minha vida profissional, eu posso fazer isso, quando você está começando, talvez não, mas eu posso dizer não vou falar mentiras sobre ninguém, eu não vou produzir fake news. e eu duvido que você seja chamado para produzir um fato mentiroso. O que pode acontecer é você talvez ser chamado para produzir alguma matéria incômoda, mas fundamentada em verdades. E isso acontece de acordo ao posicionamento ideológico do veículo de comunicação. Eu já levantava a própria teoria de jornalismo, que fala de teoria organizacional, nós podemos ver que a organização é uma empresa, ela avisa o lucro, ela tem uma ideologia e isso está bem, porque isso que sustenta o jornalista, isso que faz com que nós recebamos o nosso salário todo mês, que o veículo seja uma empresa que se mantenha lucrativo. Mas eles vão atrás de produzir um conjunto de informações com o viés que já é demarcado ideologicamente. Isso não está errado, porque eu vou lá, vou levantar todos os fatos negativos, vou comprovar isso com a verdade, eu não estarei mentindo, eu estarei simplesmente expondo uma realidade. qual a realidade? A realidade de acordo ao meu posicionamento ideológico ou de acordo ao posicionamento ideológico do meu veículo de comunicação. A verdade é relativa, a verdade é filosófica, ela não existe, a verdade é o ponto de vista a partir do qual eu estou vendo as coisas, porque para mim é verdade, para outro pode não ser tão verídico assim. E aí vamos para um debate sobre ética, sobre o que é verdade, sobre o que não é verdade, e aí todo mundo vai ter a sua opinião e aí acaba. A gente até falava aqui na empresa o seguinte, a gente não transmite conhecimento, porque é verdade cada um tem a sua. Aquilo que é verdade, por exemplo, para mim, mesmo trazendo a realidade pode não ser verdade para você, você vai acreditar se quiser. Infelizmente, hoje é assim, mas o que a gente pode trazer? Conhecimento, trazer a informação. aí a informação baseada na verdade, dentro daquilo que está sendo mostrado. Está aqui, nós temos, digamos, um inquérito, temos aqui as provas e vamos mostrar isso. É a verdade, o nosso compromisso é o que é verdade. Nós temos que fazer, nós temos que trazer isso para... Quanto à imparcialidade, eu ainda diria que a imparcialidade pode ser uma meta do jornalista. A gente pode discutir a imparcialidade aqui o resto da noite e ter divergências, mas a verdade é um princípio imutável. Qualquer coisa que fugir da verdade é mentira, é fake news e é um crime. E a mentira é aquilo que você não pode provar, né? Você não pode provar a mentira. Ela vai estar construída ali, uma hora ela vai aparecer. Quer dizer, de uma forma ou de outra você... construção daquilo. E claro que isso vai impactar, no caso, no veículo, no veículo que está divulgando aquilo. E como o Léo até citou antes, digamos, se você divulga uma barrigada, divulga uma coisa que naquele momento não aconteceu, de repente tem muita gente que faz isso, né? Você antecipa aquele fato, por exemplo, achando que vai acontecer e de repente não acontece, aí é bem complicado, mas pelo menos, digamos, tem um fundinho de verdade, né? Eu queria resgatar aqui uma pergunta que a Diana Vieira fez logo no início do programa. Vocês conhecem algum programa daqui da região, jornal que daria para ser veiculado a nível nacional? Ah, está aqui, é. Eu sou muito crítico com relação à nossa programação local, até porque a gente não tem muito... Eu conheço o que já é, eu conheço o que já é, que é o do Siqueira, né? Eu sou o que é isso, meu caro. É, que é o do Siqueira, que é um programa nacional, mas... E até trazendo aqui o Onofre Martins, que agora há pouco entrou aqui na nossa live e comentou também, quem produzia ótimos programas que rendiam a nível nacional era o AmazonSat. viagens pela Amazônia, o Amazônia Rural, a Pesca Amazônia, nossa, tinha ali uma gama, sabores da Amazônia, então tinha uma gama de produtos jornalísticos que seriam excelentes para serem reproduzidos a nível nacional. Mas os veículos daqui, como são afiliadas, eles seguem muito o que já é feito lá fora. Então, o Siqueira, na verdade, o alerta Amazonas, ele é um fenômeno de audiência porque quem apresenta é o Siqueira, que é um fenômeno nacional. No dia que o Siqueira, se de repente ele sair da apresentação do alerta Amazonas, será que vai ter a mesma repercussão de audiência que tem hoje? E aí vem uma outra informação, só, Léo, só uma coisinha aqui. E aí não é nem pelo fato da informação em si, mas pela apresentação do próprio Siqueira. Pela apresentação do Siqueira. E eu não estou dizendo que o programa, eu não vou levantar polêmica... É mais entendimento do que o próprio jornalismo. Eu não vou levantar polêmica para dizer se o programa é bom ou se é ruim. Não é isso que eu estou levantando. Eu estou dizendo que a nossa produção de conteúdo que seja realmente atraente para um mercado nacional, ela ainda é muito baixa. justamente porque a gente se prende muito na programação das afiliadas. Então, as afiliadas, elas criam os seus formatos, já tem o seu formato nacional e a gente replica a âmbito regional, a âmbito local. E aí, como eu digo, a grande referência para mim era o AmazonSat, que tinha um grande conteúdo. Nós três somos oriundos lá do AmazonSat. Eu, quando saí de lá em 2010, eram 96 programas na grade que compunham a programação diária do AmazonSat. Então, não é possível que de 96 programas você não tenha nenhum que possa realmente ter ali uma repercussão a nível nacional. Mas tem um cara que era fantástico, que era nosso aqui da região e se eu não me engano agora ele está morando em São Paulo, que é o Aldemar Matias. Trabalhou na TV Cultura do Amazonas, hoje TV Encontro das Águas, que ele também produziu material fantástico e que foi a nível nacional durante muito tempo. mostrando as curiosidades e particularidades aqui da nossa região. Nós temos um cenário riquíssimo que realmente atrai a curiosidade, mas ainda é pouco explorado dentro desse... Quer dizer, o próprio Zapiano lá no começo da sua produção... Sim, da época lá do Denílson Novo. Exatamente. Então, era um programa realmente que valia muito em nível nacional. Tinha até um programa que a Tatiana apresentava lá no AmazonSat. Não sei se era agora o nome do programa. Esqueço o nome do programa. E que também, inclusive, um tempo passou nacional. Então, tinha uma repercussão muito grande, inclusive, fora do nosso estado. Então, a própria Tatiana se tornou depois até uma celebridade por isso, dentro do próprio canal. do canal. A TV Compura, ela teve vários programas, né, Naciona? Carrossel da Saudade mesmo. Carrossel da Saudade, exatamente. Há muitos anos. Há muitos anos. E eu morava em São Paulo na época, eu era adolescente e dando aquelas apiadas pelos canais de televisão, não eram muitos naquela época, na década de 80. Na época de 80, existiam quatro, cinco canais apenas. E aí, dando essas apiadas, eu já conheci o Carrossel da Saudade e eu nunca, eu só fiquei sabendo que ele era uma produção aqui do Amazonas quando eu vim morar aqui na região e que eu vim estudar jornalismo. Então, eu não tinha nenhum conhecimento que era produzido aqui. Era um programa fantástico. Era belíssimo. Senhores, a gente podia ficar aqui mais uma hora, né? Dá pra levar, né? Leonardo Fierro, Hernan Gutierrez, muito obrigado pela participação conosco aqui. Eu acho que foi muito... ...mais vezes vir aqui na nossa janela pra gente olhar um pouco mais outras realidades pelo país que vocês veem aí como professores, como jornalistas, como empreendedores, inclusive, como assessoria de comunicação, no caso do Léo aqui. A gente tinha até muitas mais coisas pra comentar aqui. Mas a gente vai ver uma próxima. Muito obrigado. Só mandar um abraço aqui. Cara, eu tô vendo aqui que realmente várias pessoas entraram aqui na live. Quero deixar um abraço aqui pra Ingrid, pro João, que trabalhou com a gente no Sate, Marisete, a Dane, Diana Vieira, que ela participou aqui ativamente, mandando... levar minhas mensagens, o Onofre, Fred, Alexandre... Alexandre Machado aqui, ó. Eu vou trazer do Alexandre aqui rapidinho pra gente... Porque ele comentou aqui bem grande, eu vou trazer pra cá. Olha aqui, ó. Uau! O jornalista trabalha com a linha editorial do veículo de comunicação ou órgão que o emprega. Creio que o exercício da verdade é a premissa do profissional. Um assunto pode ser abordado de várias formas, levando em consideração as diversas maneiras, mas o ato de comunicar deve levar a verdade como característica primordial da informação. Foi o que nós discutimos inclusive aqui. Trouxemos essa bandeira. o excelente profissional das assessorias aqui de Manaus. Muito bom. Matou a pau, né? Eu queria deixar um recado aqui, um abraço pro João, deixar um abraço aqui pro Onofre, pra Léud, Patrick. Eu queria deixar um recado no sentido de os próprios jornalistas estarmos atentos a várias situações. Nós somos agentes de informação. O nosso papel é informação. Então, independente de qualquer ideologia que nós possamos ter individualmente, nós devemos manter sempre os princípios da nossa profissão ativos. Quais são os princípios da nossa profissão? Nós trabalhamos sempre com fundamento na verdade, na objetividade e na pluralidade. Então, nós, embora tenhamos ali as nossas diferenças e tudo mais, o nosso chamado, é que as pessoas ou os jornalistas trabalhem em torno a essas perspectivas. qualquer conteúdo que não for fundamentado dessa maneira, já desconfie. E se você, porventura, se topar com alguma informação que visivelmente é falsa na internet, denuncie essa informação. Porque a sua apatia, a sua forma de ignorar aquilo, vai fazer com que outros sejam impactados e esses outros sejam mal informados. Má informação é pior do que desinformação. A má informação mata, e nós temos ali a experiência das vacinas que deixaram de ser aplicadas, quantas crianças foram prejudicadas por conta disso. Então, o papel do jornalista vai para além de escrever o texto e veicular esse texto. Ele também tem que estar como um guardião na hora de verificar informações falsas e poder alertar a sociedade sobre isso. Muito bom. Léo Ferro, obrigado, irmão. Muito obrigado, Raio. Prazer em rever vocês dois. e aí eu fico aguardando novos convites para a gente conversar mais um pouco aqui sobre o mercado da comunicação. Vamos junto. Obrigadão. A gente vai fazer mais bate-papo desse aqui na janela, hein? Essa é uma janela virtual para isso mesmo, para trazermos debates aqui e para contribuir com nossos amigos, quem participa com a gente aqui. Olha, muita gente participou, obrigado. Muita gente vai ficar aí à disposição também para vocês. Essa live está sendo feita aqui no Facebook e também no YouTube. Você pode ir lá na minha página no YouTube vai ficar lá também à disposição de vocês. Gente, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom o bate-papo. A gente se encontra na próxima vez aí. Obrigado, Raio. Obrigado, Léo. Prazer. Léo. Abraço, irmão. Tchau, tchau. Gente, olha, muito obrigado então a você que ficou conosco. Um grande abraço ao João Lopes. Eu vou trazer mais uma informação dele aqui. A melhor forma de crescer dentro do jornalismo é ter debates cedificantes como esse com profissionais com conteúdo a compartilhar. Parabéns a todos. Obrigado, João Lopes. Bonofi Martins aqui, olha. Fico feliz em rever, amigos. Parabéns. Obrigado a todos vocês. Eu acho que é fundamental você que está começando no jornalismo, que está vindo para a área de comunicação, é fundamental isso. Trabalhar com a verdade, trabalhar com a informação, com credibilidade. Buscar todas as informações possíveis, os lados possíveis para divulgar aquela informação. Então, o seu veículo, você vai trabalhar para o seu veículo. você não pode contar mentiras. Eu trabalhei 16 anos pedido para contar uma mentira. Vai lá, conta mentira em prol de fulano, conta, inventa alguma coisa. Jamais me pediram isso dentro do canal. E assim como todos nós, eu, o próprio Hernan, o Fierro, nós fomos, trabalhamos no site há muito tempo. E assim, cada um continua agora no seu trabalho e nós aqui também. Então, a gente procura trazer informações para contribuir. Cada um tem um pensamento, cada um tem a sua forma de expressar, mas como jornalista a gente precisa trazer para vocês um debate mais amplo também. Opinião. Você não pode ofender ninguém, você não pode defamar ninguém, nem agredir ninguém. Opinião é diferente de agredir alguém. Tá bom? Então, fique à vontade sempre e seja muito bem-vindo conosco. Gente, uma ótima noite para você, uma ótima semana e eu quero fazer um convite para você, olha, na quarta-feira nós temos um programa na quarta e sexta e agora na segunda. Então, segunda é uma janela virtual, a gente vai trazer sempre os dois para a gente debater outros assuntos, mas na quarta e sexta-feira é o programa Proziando. Na quarta-feira, já convido você que gosta da comunicação, você que é produtor de vídeo, de conteúdo, enfim, vai estar conosco o Antônio Viviani, que é um grande profissional da comunicação do Brasil, um grande locutor, fez muitos comerciais, hoje, inclusive, a voz padrão da CNN e vai estar com a gente aqui o período aqui do nosso programa de quarta-feira participar conosco aqui. Perdão pelo cachorro aqui do lado da minha janela. Bom, então, quarta-feira o Antônio Viviani vai estar conosco, tá bom? e na sexta-feira também já está confirmado conosco Céu do Braga e você é convidado para estar conosco nessa prosa com o Céu do Braga. Ele vai estar narrando aqui as suas poesias, vai estar trazendo suas informações, vai estar contando um pouco para nós como que é estar nessa quarentena, enfim, do lado de você no programa Proziando. E na próxima segunda-feira já fica o convite para você, 19 horas também participar conosco aqui de mais um Janela Virtual. Tudo de bom para você, uma ótima noite, até quarta. Tchau, tchau.